Oi gente, começando mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje vai ser um tour, tour pelo meu guarda-roupa. Vou mostrar aqui tudinho pra vocês. Espero que vocês gostem do vídeo, já deixe seu like, se inscrevam no canal. Então gente, vou começar mostrando aqui pra vocês a cômoda, né? Eu tenho essas quatro gavetinhas aqui. Então, essa primeira aqui, eu deixei blusa, camiseta, essas que são mais assim, molinhas, que não amassa muito. Eu acabei deixando aqui nessa gaveta, ó. Tem até bastante. Na próxima gaveta, eu também deixei blusa, crópede, ó. Tem alguns aqui. Aqui tem uma saia e mais blusinha preta. Nessa terceira, tem short, saia, saia e esse outro shortinho aqui. Não coloquei nada jeans aqui nessa cômoda, porque fica muito pesado, né? E a gaveta não aguenta. E aqui embaixo, eu deixei tudo que é roupa de academia. Macaquinho aqui, esse macacão. Embaixo é um short e saia. Aqui ficou meus top. Aqui ficou as roupas que eu comprei na Shein. Os top, os conjuntinhos. Aqui atrás, ficou uns shortzinhos que eu acabo usando às vezes também, ó. E na cômoda foram esses itens que eu deixei. E, gente, lá naquela cômoda, eu deixo somente isso. Agora, eu vou mostrar aqui no guarda-roupa. Vou mostrar primeiro essa parte. E aqui, nessas duas gavetas, eu deixo meias, roupas íntimas, mais algumas baguncinhas. Essa gaveta aqui não é minha. E essa daqui é. A gente divide o guarda-roupa, né? E aqui, gente, tem alguns pacotinhos aqui da Shein. Uma blusinha aqui, ó. Porque ela pega pelo. Ela pega não, né? Ela transfere pelo pra todas as outras roupas. Olha isso. É uma blusinha bem antiga que eu tenho. É tipo camurça. Mas eu vi que agora parece que tá voltando. Então, eu deixei ela guardadinha aqui. Ela é bem bonitinha, ó. Vou mostrar pra vocês. Olha aqui como que ela é. Ela tem esses detalhezinhos aqui. Ela é bem bonitinha, gente. E eu acabei guardando ela separada das outras, ó. É bem brilhante. Eu não gostava muito porque ela é bem brilhante. Mas eu deixo ela separada justamente pra ela não encher de pelo as outras roupas. E deixo ela também do lado da vez. Porque ela não fica soltando muito pelo. E aqui, continuando, aqui embaixo, gente. Essa também é uma gavetinha de bagunça, ó. Ah, tem essa faixa que eu comprei lá na Shein também pra fazer treino. Tem uma corda aqui que é... Não é corda própria, mas eu uso pra pular a corda. E tem a minha cinta aqui também, ó. Que inclusive não está me servindo. Gente, pronto. Vou mostrar pra vocês aqui agora a outra parte, ó. A gente vindo pra cá, eu deixei mais ou menos organizado assim, ó. Aqui eu deixei body, blusinhas, ó. Camisetas. Ó. E não separei por cor, porque não tem nem espaço também. Ali atrás, eu deixei alguns casacos e blusas de frio, ó. Deixei essa. Esse daqui é um casaquinho. É uma blusinha também de frio. Esse daqui é um casaquinho. E tem mais ali embaixo. Essas duas blusas aqui, tá aqui porque eu tenho que consertar aqui na minha máquina. Tá com algum defeito, aí eu deixo aqui. E aqui, gente. Eu acabei deixando pijamas aqui por baixo, ó. E aqui, esse vestido eu coloquei aqui agora. Que eu ia usar ontem pra sair. Acabou que a gente não saiu. Então, eu acabei jogando ele aqui. Mas ele fica ali no outro lado. Porque ele fica no cabide. Aqui atrás, tem esse pacote da Shein aqui embaixo, ó. Que é um vestido preto que eu comprei. Que eu não gostei do jeito que ele ficou. Ficou muito largo embaixo. A saia é muito rodada. Na verdade, era o modelo do vestido. Mas lá no site não dava pra ver que era assim, né. E aí, eu acabei comprando. Mas não fiz troca também. Deixei ele aqui. E aqui, gente. Eu deixo os meus. Deixa eu tirar essas daqui pra mostrar. Aqui, ó. Eu deixo... Aqui tem até um vestido que ele não amassa. Um outro vestido. Um outro vestidinho rosa. Esse daqui é um macaquinho, né. Essa cor meio laranja. Outro macaquinho. Outro amarelo. Aqui, outro macaquinho. E aqui, esse daqui é uma saia, gente. Ela tem essas tirinhas assim, ó. Ela parece uma camurça também. Nunca usei. Mas eu fico deixando aqui no guarda-roupa. Quem sabe um dia eu consiga usar, né. Se voltar a moda desses negocinhos aqui e tudo mais. Porque a moda é assim. Ela vai e volta, né. Se voltar e eu me sentir segura pra usar, né. Me sentir bem, eu vou usar. Esse macaquinho aqui também de... Oncinha. Aqui, gente, tem uns vestidos que eu acabei colocando aqui também. Que é um vestido preto grande. E esse daqui coloridinho que eu comprei. E essa parte do guarda-roupa fica assim, gente, ó. Não fica muito organizado porque não tem muito espaço. Mas eu organizo do jeito que eu tento. Lá a cômoda também não fica organizado porque... Eu acabo tendo muita blusinha, né. Eu tenho bastante camiseta e tal. E aí não fica bonitinho, arrumadinho. Não cabe também aqui do outro lado pra ficar no cabide. Então eu acabo colocando lá e acabo ficando meio bagunçado. Mas é assim, né. Tudo... Tá tudo bem, né, gente. A gente não pode pirar também. E aqui eu deixo as minhas Glam Box, ó. As quatro edições que eu recebi. Eu vou deixando aqui. Mas daqui a pouco eu já não posso deixar também porque não vai caber. Aqui tem dois pacotinhos porque eu uso esses pacotinhos da Shein pra guardar outros vestidos. Outras coisas que eu ainda não usei. Esses dois aqui eu comprei, mas não foi na Shein. Só coloquei aqui dentro pra ficar guardadinho porque eu ainda nem lavei. E eu tenho que fazer um concertinho nessa blusinha aqui também. Vou mostrar aqui pra vocês ela. Este daqui é um vestido muito lindo, gente. Eu fiquei apaixonada com ele quando eu vi. Ele é longo, ó. E ele tem a cauda meio que de sereia. Eu fiquei apaixonada. Aí eu guardei ele ali, né. Que se eu for pra algum casamento, alguma festa, eu vou usar. E a blusinha é essa daqui, ó. Ela é de bolinha. Coisa mais linda, gente. Eu fiquei apaixonada com essa blusinha quando eu vi ela na loja, ó. E ela é assim, ó. Tá vendo as manguinhas? É transparente. E ela é toda cheia de bolinha, assim. Só que eu não percebi, gente. Ela veio aqui, ó. Com uma falinha, né. Porque a costura de soltou aqui, ó. Como isso daqui é bem assim, molinho, acabou soltando. Mas eu tenho uma máquina aí que eu vou consertar. Olha que linda. Fiquei apaixonada com essa blusinha. E aí eu deixei ela ali guardadinha que eu vou consertar e já vou usar. E aí, gente, continuando... Vou até tirar as caixinhas daqui também. Continuando. Aqui tem esses tecidos aqui que eu comprei. Tem muito tempo. Olha esse, que bonitinho. Esse eu não sei o que eu vou fazer com ele. Esses daqui eu tava pensando em fazer capa pra minha almofada. Pra colocar aqui no meu sofá. Mas também ainda não sei. Tá aqui, ó. Lindos esses tecidos. E essa saia... Eu tentei pintar essa saia, gente. Até ia gravar um vídeo. Mas eu acho que não deu muito certo. Não sei, ó. Ficou meio manchado. Vou tentar pintar ela novamente, né? Ver se vai dar certo. Por enquanto ela tá aqui também. Aqui atrás eu deixei um casaco. É tipo uma... Uma jaqueta grandinha, assim. Só que o tecido parece um jeans, ó. É nessa cor. E aqui eu deixei um shorts e shorts saia que eu tenho, ó. Esse short jeans, short jeans, short jeans. E esse short saia eu deixo aqui também. No lado de cá, ó. Aqui na frente tem duas saias que eu tenho. Duas saias jeans. E aqui ficou calça. Calça jeans, calça jeans, calça jeans. Tem algumas roupas que tá ao avesso, ó. Tem que tirar. Tem uma calça aqui que tá até com etiqueta, ó. Eu comprei na Shopee e veio muito grande, gente. E eu também não devolvi. Acabei não devolvendo porque eu gostei da parte de cima do conjunto. Só não gostei da calça. Deixo ela aqui, mas eu vou tentar consertar também. E essa calça verde aqui. De alfaiataria. Continuando aqui. Essa parte aqui eu guardo os meus ursinhos, ó. De pelúcia que eu tenho. Deixo aqui tudo guardadinho. E aqui em cima tem essa bolsa. Não vou tirar, gente. Só vou falar o que tem. Porque eu não dou altura pra colocar de volta. Dá muito trabalho. E aqui não tem nenhuma escada. Mas aqui fica biquíni, coisas de praia. Que eu deixei aqui dentro dessa bolsa. Fica esses conjuntinhos aqui de moletom. Que é mais quente. Porque aqui faz muito frio. Esse daqui não é pijama. Esse daqui é pijama. E tem mais alguns lá no fundo. Também tem uns vestidinhos assim. Mais pra festa que eu deixo lá. Que eu não uso quase, né? E aqui em cima é isso. Não tá tão organizado, ó. Tá meio bagunçado. Mas é o que dá. Vou fechar essa parte aqui agora. E vou mostrar a outra parte pra vocês. E essa parte é assim, gente. Não tem só as minhas coisas, né? Tem coisas aqui do André também. E aqui embaixo tem umas baguncinhas, gente. E os meus sapatos estão ali, ó. Dentro da caixa. Aqui eu deixo algumas blusinhas, ó. Deixo uns vestidos também pendurados. Esses que amassa mais fácil. Eu deixo aqui. Tem esses vestidinhos. Tem esse daqui que eu comprei na Shein também. Ainda não usei. Não tive oportunidade. Tem uns aqui. Tem esse daqui. E tem a minha jaqueta, ó. Essa daqui eu sempre uso. Tira ela aqui. Vou mostrar pra vocês. Sempre uso. Porque é que faz muito frio, né? Então, essa jaqueta eu uso bastante. Essas coisas que ficam aqui, ó. Na minha parte também. E ela é assim, gente. A minha jaqueta, olha. Ela é super quente, ó. Toda forrada. Olha que linda. E ela é muito quentinha. E aqui fora ela tem esses bolsinhos assim do lado. Pra poder colocar a mão, né? Pra esquentar a mão. Tem essa regulagem. A manguinha dela também, ó. Ela tem aqui dentro. Ela é toda acolchoada. Toda quentinha. Tem essa parte aqui pra não entrar o frio. Ela é muito linda, gente. Eu uso bastante ela aqui. Sempre quando tá muito frio, né? E acabei encontrando essa outra aqui também, ó. Que ela tava escondidinha aqui. Muito quentinha, ó. Até caiu aqui. E vou colocar ela aqui. Aí tá aqui também. E eu tenho umas outras jaquetas. Dessas grandonas assim, ó. Preta. Que eu uso pra andar de moto. Só que elas estão ali embaixo guardadas também. Porque a gente não tá andando de moto aqui, né? Aqui a gente não tem moto. Aí eu deixo elas guardadinhas ali, né? Quando a gente comprar uma moto e for usar novamente. Aí eu tiro e coloco elas aqui no guarda-roupa. Gente, foi esse o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado, né? De ver aí como que eu faço a minha arrumação aí pelo meu guarda-roupa. Como eu tento organizar. Porque o espaço é muito pequenininho, né? Como eu disse. Mas espero muito que vocês tenham gostado, tá? Deixem o like, se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo. Tchau!